A primeira turma foi formada em agosto, dessa vez, 452 estudantes de 14 escolas da Regio Municipal de Educação. O grupo participou das atividades do Programa Educacional de Resistência às Drogas, o PROERD. Estiveram na formatura, na sexta-feira, no CTG TARCA Nativista, autoridades, idealizadores e instrutores do programa, estudantes, pais, amigos, padrinhos dos formandos e secretários. A escola não dá conta da formação integral da criança, precisa da ajuda da família, da sociedade, principalmente em temas como esse de prevenção à violência. Então, a polícia militar, que tem a incumbência de zelar pela segurança da sociedade, é quem melhor faz esse tipo de formação. Nós, através dos policiais militares, capacitados, formados num curso, um curso altamente rígido na seleção dos policiais, um curso onde eles são capacitados para estarem atuando nas escolas, aplicando dez lições, que vão dar um suporte para que as crianças tenham condições de fazer decisões seguras e responsáveis. O programa traz inúmeros benefícios. O programa em si, ele é baseado num modelo de tomada e decisão. O que a gente faz nessas dez aulas? Ensinamos eles a fazerem boas escolhas na vida deles, a resistirem às drogas, a não fazer bullying, como lidar diante de um bullying e várias outras tratativas. Mas nós ensinamos eles a fazerem as escolhas, porque nem sempre eles estarão com o pai e com a mãe do lado deles. Os estudantes ainda foram estimulados a participar do concurso de redação, sendo que na solenidade de formatura foram premiados os destaques. O projeto trabalha a cidadania durante a formação. Nesse sentido, fizemos uma campanha solidária para arrecadar notas de supermercado, de todos os comércios, e foram doadas para o Gama, que é a associação aqui que acolhe pessoas que estão em tratamento de câncer. E foi muito positivo. Eles, de certa maneira, incentivam com que eles tenham responsabilidade social. A chegada do mascote é sempre motivo de muita euforia para as crianças. O Proerge ensina os estudantes a aprender sobre os efeitos e as consequências do uso de drogas e as diferentes maneiras de resistir às drogas e contra a violência. A gente não precisa usar drogas para ser feliz, se divertir. Tipo, você vai numa festa, você não precisa usar bebidas para ficar alegre. Você pode se divertir sem essas coisas. Ele ensina a não usar drogas, a ficar longe da violência e não usar álcool, porque isso tudo prejudica não só a sua vida, como suas amizades, sua família, em tudo na sua vida prejudica. Então esse é o recado para todo mundo? Sim, esse é o recado para o ARD. Fique longe das drogas e da violência.